A CIDADE NO BRASIL Ah, e não polui a atmosfera Motor leve O mais leve do mercado Torque, potência E que além de tudo, é durável e econômico Este motor é o S4 Uma nova geração de motores diesel lançado pela Maxim De agora em diante, assim se define o que é tecnologia avançada O Maxim S4 tem bomba injetora revidante De alta pressão de injeção e alto torque de acionamento Resultando em maior durabilidade, melhor desempenho e menor emissão de poluentes O que faz do S4 o motor ecológico A câmara de combustão é do tipo reentrante De menor ruído e alta performance Bicos injetores de baixa inércia com 5 furos E fixação no cabeçote através de porcas Ocasionando menor desgaste mecânico e uma perfeita vedação Além de uma excelente otimização do combustível Os pistões são do tipo autotérmico Com primeiro anel em posição elevada E porta anel na primeira canaleta O que resulta em menores níveis de ruído e vibração Menor consumo de óleo lubrificante e combustível Menor atrito e baixa emissão de poluentes A junta de cabeçote não tem necessidade de retorque no campo Por isso, é de maior confiabilidade As válvulas de escape têm maior diâmetro e espessura Ou seja, são mais resistentes, mais duráveis Resultando em melhor fluxo de gases e menor consumo de combustível A polia é fixada por 3 parafusos É de fácil remoção, menor vibração e muito mais leve O virabrequim é forjado em aço-liga Temperado por indução, inclusive nos raios Aumentando a resistência ao atrito e fadiga A tampa de válvulas é em alumínio injetado Com fixação por apenas 4 parafusos centrais E junta em borracha especial Eliminando o risco de vazamento Em outros motores, essa fixação é feita por muito mais parafusos Essa nova tampa tem um novo acabamento Um novo estilo, maior rigidez e melhor vedação Estampada em chapa de aço A tampa da caixa de distribuição Também colabora para a redução do nível de ruído do motor Os coletores de admissão tem novo design Otimizando o fluxo de ar e proporcionando melhor eficiência volumétrica Todos esses pontos que você viu Fazem do Maxion S4 o motor mais avançado na sua categoria O S4 está sendo produzido na nova fábrica da Maxion E seu projeto consegue juntar ao mesmo tempo simplicidade e tecnologia E foi elaborado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Maxion Em conjunto com a AVL da Áustria Um dos mais avançados institutos de pesquisa de motores do mundo E Maxion, como você sabe, é sinônimo de qualidade, confiança e bons negócios Maxion S4 A nova geração de motores diesel A nova geração de motores do mundo